O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? Tatu? Isso é um tatu, é? Ah, rapaz Socorro Socorre eu, hein? Olha o zóio amarelo O que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí? O que é que? Olha a sua cor, fi Oi Ah, não O que é que? Eu vou lá ver Eu vou lá ver O que é que você está aprontando? Hã? Oh Estou falando com você O que você está aprontando? O que vocês estão aprontando? Eu vou lá ver O que é que ela está aprontando? Isso, logo, logo Eu vou ter que Passar a máquina Nessa gama de novo Zói? 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 Oh, Zói Oh, Zói 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 Você está aprontando, né? Você, vem cá. Oi. 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 Só o zóio. Oi. 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 Chega, tá bom? Foi. Tchau pra vocês.